Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. A Arteta exalta Martinelli e fala sobre a volta de saliva usamos coquiz, para lhe proporcionar uma experiência mais relevante, lembrando suas preferências e visitas repetidas. Ao clicar em aceitar, você concorda com o uso de todos os coquiz. Este site usa coquiz para aprimorar sua experiência, melhorar sua navegação à medida que você é navegar no site destes coquiz, os coquiz categorizados como necessários, são armazenados no seu navegador, pois são essenciais para o funcionamento das funcionalidades básicas do site e esses coquiz, são armazenados apenas no seu navegador com o seu consentimento você também tem a capacidade de recusar esses coquiz.